Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a Vendasworks. E hoje eu vou trazer para vocês essa exclusividade, lançamento aqui no Brasil, Energy Build Bar. Para quem não conhece esse produto, ele é um tirarrugas elétrico, ok? Ele é um tirarrugas elétrico rejuvenescedor facial anti-idade. Bom, primeiramente eu vou falar para vocês o que acompanha o produto e depois eu vou fazer um teste de demonstração do funcionamento. Bom, como vocês estão vendo aí no vídeo, a caixa ela acompanha. Ela é uma caixa que possui um fechamento por imã de alta qualidade. Acompanha o próprio produto, claro. E também essa case aveludada para que você possa proteger e guardar o seu produto da maneira correta. Bom, esse rejuvenescedor elétrico, ele possui um motor interno de 10 mil rotações por minuto. E o que acontece? Essas rotações em contato com a sua pele, né, vai promover aí a circulação sanguínea facial e o metabolismo. E ele vai aumentar e melhorar aí o aspecto da sua pele, deixando aí você muito mais bonita e a pele firme e também suavizada aí das rugas. Diminui também o inchaço dos olhos e também a pele aí por debaixo da mandíbula. E pode ser usado também abaixo do rosto aí para eliminar aí a papada. Bom, como eu disse, ele tem 10 mil rotações por minuto. Ele funciona com uma pilha apenas, do tipo comum. Vou mostrar para vocês aqui, uma pilha desse tipo aqui. Ok? Para você fazer o funcionamento dele, basta você desrosquear a parte traseira. Colocar a pilha com o lado positivo para dentro do equipamento. Basta agora rosquear. E no mesmo lugar que você rosqueou, você girando no sentido anti-horário, você vai ligar o equipamento. Olha lá. Ele já está ligado. Não sei se vocês conseguem ouvir o barulho. Porém, eu vou colocar ele na mesa para que vocês possam ver aí a eficácia do motor e do produto trabalhado. O produto de extrema qualidade, para desligar aqui, basta girar no sentido horário. O produto de extrema qualidade, o material é todo em alumínio. Ok? E é um produto aí que realmente funciona e foi comprovado cientificamente. Está diferente dos cremes aí que é encontrado aí nos mercados. Esse produto aqui, ele foi comprovado a eficácia cientificamente que realmente funciona. Bom, é isso aí pessoal. Temos o produto à pronta entrega. Todos os nossos produtos são testados antes de serem enviados. E também todos os nossos produtos possuem garantia. Ok? É isso aí. Aguardamos a sua compra e estamos à sua disposição. Vendo as works, a nossa obrigação é a sua satisfação.